Aqui no Espetinhos Abessa, à noite, você saboreia um chope Brama estupidamente gelado. Claro, tudo com padrão de qualidade. São mais de 50 sabores de espetinhos pra você experimentar aqui no Espetinhos Abessa. Claro, preço especial. Ah, de segunda-feira tem chope em dobro pra você. Então aproveita, vem até aqui, Espetinhos Abessa, esperando por você de braço aberto. Agora vamos falar de almoço, R$ 25,90 o quilo só. Agora vem comigo que você vai conhecer o aparador fantástico, incrível. Aí você tem um arroz feito cuidadosamente com aquele tempero que você merece. Tem também o feijão farofa, nhoque, tem aqui uma vaca atolada deliciosa. Agora eu quero falar da carne, vem comigo. Olha só, padrão de qualidade. Maminha tem também fraldinha, claro, e uma picanha deliciosa, né, seu Luiz? Olha só que picanha de dar água na boca, né, verdade, seu Luiz? Olha, esperando por você aqui, R$ 25,90 apenas o quilo. Olha, essa aqui eu já vou roubar, hein? Ó, Espetinhos Abessa, Nossa Senhora de Fátima, 9,55, telefone 3227-5148. Quer vir pra cá também? Olha, o nosso sem grafice tá querendo, mas eu não vou dar pra ele mais. Isso aqui já é meu.